O projeto de lei que institui o Programa Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, que tramita no Legislativo, da autoria dos vereadores Claudemir Zanco e William Machado, foi tema de debate na sessão de segunda-feira. O objetivo de conscientizar a comunidade sobre o assunto antecede a aprovação da matéria pelos vereadores diversas ações pedagógicas, entre elas, o projeto das acadêmicas do curso de Publicidade e Propaganda das Faculdades de Pato Branco. Na sessão, as acadêmicas Angélica Garcia e Ana Luíza Giovanás apresentaram aos vereadores o Plano de Comunicação Integrado. O plano, conforme as acadêmicas, visa apresentar o programa e tornar as leis de crimes conhecidas pela população de forma atraente e de simples entendimento. Para marcar o lançamento da campanha, o plano prevê a primeira acalminhada, evento que deve ser realizado na Praça Presidente Vargas, conjugado com anúncios da mídia, palestras nas escolas, das redes, municipal, estadual e particular. Bom, o projeto de lei é bem complexo, né? Então, tem vários artigos. Dentro do projeto, a gente selecionou um dos artigos que fala sobre a conscientização da população sobre os maus-tratos. Então, em cima do artigo 18 do projeto de lei, a gente focou a nossa campanha. E com isso, a gente realizou uma pesquisa para saber o que a população achou de campanhas já feitas na cidade sobre maus-tratos de animais. E a gente também constatou que as pessoas acharam meio agressivas algumas campanhas que estavam veiculando pelo centro da cidade. Então, a gente trabalhou numa campanha familiar e que marcasse as pessoas, né? Como é que vai ser a campanha? A campanha, então, teria um VT para a TV, um comercial para a rádio também, um flyer de conscientização contendo a lei a respeito dos maus-tratos e o lançamento da campanha, né? Que seria uma cão minhada na praça, onde a população levaria seu cachorrinho para passear e prestigiar o lançamento do programa. Então, vamos lá.